Onde nós estamos, gente? Onde nós paramos? Gênesis. Gênesis. Mas que capítulo? Você vai para o 3. Vai para o 3. Olha, alguém está ligado aí, pelo menos. Acabou no Gênesis 2. Terminamos Gênesis 2. Agora vamos para o Gênesis 3. Vocês estão alegres ou tristes por começar Gênesis 3? Gênesis 3? Dá uma olhadinha no título que eu coloquei aí. Nós estamos todos, porque lá não, mas o nome é de Gênesis 3. Esse é o dia mais triste da história humana. Então, nós estamos para começar Gênesis 3. Eu tenho falado bastante, principalmente nas últimas aulas, sobre algumas perguntas. Aliás, desde o início, eu tenho falado que tem muitas perguntas que não é errado a gente fazer. Não é proibido fazer pergunta. Não é... Deus não quer que a gente não faça perguntas, mas muitas perguntas não serão respondidas. Então, a gente tem que estar... Tem que sempre ter consciência disso. As perguntas são válidas, elas vão nos impulsionar, elas vão nos levar a pesquisar, a buscar. Algumas perguntas podem nascer de um desejo errado no nosso coração, de querer saber coisas que talvez não sejam necessárias, ou que talvez não seja plano de Deus a gente saber, por enquanto. Mas fazer perguntas não é uma coisa errada, mas muitas coisas a gente não acha. Então, a gente falou sobre a criação, tem muitas coisas que a história da criação não vai responder. Perguntas principalmente que nós, nesse tempo atual, que a gente tem muita informação, tem muitas outras histórias da ciência, muitas outras pesquisas que falam de como a vida começou, ou de como as coisas começaram. Então, a gente tem várias teorias e outros... Tem fatos que os cientistas descobriram. Então, a gente tem muita informação hoje que naquela época não tinha. Então, nós temos perguntas, queremos encontrar essas respostas na Bíblia, e algumas delas nós não encontramos. Então, eu só queria começar mais uma vez lembrando que a história aqui, ela é, por um lado, ela é muito resumida. Então, tem toda a história da criação no capítulo 1, toda a história do início do homem, se enfocando principalmente na formação do homem, da mulher, como é que foi no Jardim do Édeno no capítulo 2. Então, é uma das coisas principais que nós precisamos saber para ter sentido em nossa vida, é de onde nós viemos, qual foi a origem. Isso faz parte de qualquer visão de mundo, bíblica ou não. Qualquer visão de mundo, você precisa ter alguma ideia de onde nós viemos, mesmo que seja assim, surgimos por acaso, não tem explicação, não tem nenhuma razão por trás da nossa criação, mas alguma coisa você precisa ter para formar sua visão de mundo. Isso é uma das coisas principais. Então, Gênesis 1 e Gênesis 2 falam da origem do mundo, falam da origem do homem. Agora, no capítulo 3, nós vamos ver a origem do pecado. Então, qualquer ideia, qualquer esboço do plano de Deus e da história da humanidade, tem que ter criação, do ponto de vista bíblico, da criação e depois a queda. A gente tem falado bastante, os quatro marcos principais do plano de Deus são criação, queda, redenção e consumação. Então, as duas primeiras aparecem nos três primeiros capítulos de Gênesis, já tem a criação e no capítulo 3 a queda. Então, são coisas fundamentais. Como é que a gente explica o mundo como está hoje? Que é uma das grandes questões filosóficas, uma das grandes questões que levam muita gente a não crer em Deus, a não crer na Bíblia, é olhar para o mundo como está hoje e dizer, não tem explicação, não pode ter um Deus. A explicação mais comum de um ateu é, olha assim, olha para o mundo como está, não pode existir um Deus, se ele é todo poderoso, ele é mal. Se ele não é mal, ele não é todo poderoso, para deixar o mundo virar o que é. Então, assim, é a explicação mais comum que nós temos para as pessoas que não acreditam em Deus. Então, a história que é muito, muito conhecida, essa história do capítulo 3 de Gênesis, é uma história muito conhecida, é muito resumida, deixa muitas lacunas, como as outras partes da criação também, você vai encontrar muitas, mas como assim? Mas como é que eu explico isso? Começando assim, quem que é essa serpente? E é uma das primeiras coisas que está, a primeira pergunta no esboço é quem era serpente, que é uma das razões porque as pessoas que não acreditam, podem até acreditar em Deus, mas que não acreditam na Bíblia, vão dizer que essa história é um mito, é uma fábula, é uma alegoria. E até muitos cristãos, até tem cristãos, tem teólogos que acreditam que não houve, nunca existiu um Adão e Eva histórico, que essa história aqui é um tipo de uma parábola, de uma alegoria. E isso, assim, já desde o início a gente não aceita essa ideia, porque a própria, o resto das escrituras, principalmente o Novo Testamento, não sei se eu já comentei antes, mas tem uma menção, agora eu não lembro se tem alguma outra menção de Adão no Velho Testamento, eu sei que praticamente não há menção, não há outras menções de Adão no Velho Testamento. tem uma em Oséias que fala como Adão quebrou a aliança, que até é uma das bases que a gente tem para dizer que tinha uma aliança, porque não usa a palavra em Gênesis, Deus fez uma aliança com Adão, a gente tem essa confirmação em Oséias. Agora o Novo Testamento, não, o Novo Testamento tem várias referências, Adão, a história, o próprio Jesus falou sobre o divórcio, se referindo a Adão e Eva como pessoas reais, no princípio não era assim. Então, assim, os escritores, inclusive Jesus, do Novo Testamento, consideravam essa história uma história verdadeira. Então, isso é a nossa razão principal de dizer que isso aqui não é uma alegoria, isso aqui não é uma fábula, um mito, mas uma das coisas que as pessoas olham assim, mas um animal falando, uma serpente, uma cobra falando, isso não pode ser uma coisa real. Então, tem muitas perguntas, e a gente vai levantando algumas delas, se vocês quiserem acrescentar para a gente fazer uma coleção das perguntas, algumas podem ter respostas, mas muitas provavelmente não. Mas, por outro lado, eu queria também enfatizar que é uma história curta, resumida, deixa muitas coisas, talvez, que a gente gostaria de saber de fora, mas, ao mesmo tempo, é incrível, assim, uma das, para mim, uma das provas, tem gente que lê isso aqui e fala assim, isso é prova de que a Bíblia não é inspirada por Deus, porque tem umas coisas que não podem ser verdade, isso aqui não corresponde, tem muita gente que olha, principalmente, o livro de Gênesis, e fala assim, a Bíblia não pode ser inspirada por Deus, porque não bate com a ciência, porque tem essas coisas meio, que a gente não bate muito com o raciocínio, com a lógica humana. Mas, por outro lado, eu vejo a inspiração clara das Escrituras, porque, quantas vezes você já ouviu alguma pregação, algum livro, alguma coisa, tirando lições que você nunca tinha visto nessa história tão conhecida? É uma das histórias, tem muitas partes da Bíblia que são assim, que você volta e relê, por exemplo, a história do filho pródigo, você pode ouvir, você pode ler, você pode ter ouvido centenas de pregações sobre o filho pródigo, você lê aquela parábola de novo, e tem coisas que parece que você nunca viu ali, ou tem sentido, tem significados que você não viu. E essa história de Gênesis 3 é uma delas, que você pode ler e reler, e sempre tem, parece que, camadas de significado, de profundidade, que é impressionante, impressionante, e aí que vem o ponto principal, tem perguntas que não tem respostas? Tem, mas tudo que nós precisamos saber para explicar a situação, a origem, de onde nós viemos, por que o mundo está assim, tudo que nós precisamos está aqui, pode ser que a gente ainda não viu tudo, pode ser não, com certeza nós não vimos tudo que pode ser visto nessa história, mas tudo que nós precisamos saber está aqui, ok? Então, é uma, é um paradoxo, é um contraste, é uma história muito simples, poucos detalhes, mas tem uma profundidade, explica a profundidade do ser humano, a profundidade de Deus, a origem do mal, é claro, a origem do mal, tem muitas perguntas, não respondidas, mas que isso aqui fala de onde que veio é muito evidente. Então, nós vamos ler os primeiros versículos do capítulo 3 e começar a pensar um pouquinho sobre os personagens e sobre o acontecimento. Na verdade, como todo mundo sabe, a divisão dos capítulos nem sempre é adequada, não é sempre onde deveria estar. É verdade que 3, capítulo 1, começa a falar sobre a serpente, começa a falar sobre essa história, mas o último versículo do capítulo 2, até estava vendo uma outra Bíblia, não sei se é uma Bíblia judaica, não sei se é a sua, é assim, mas eu estava vendo uma outra Bíblia que eles colocam realmente o versículo 25 do capítulo 2 como se fosse a primeira parte dessa história. Então, porque termina o 24, falando, portanto o homem deixará seu pai e sua mãe se unirá a sua mulher. O 25, o 24, mais ou menos, termina aquela história do homem e da mulher. O 25 tem uma relação com essa história do homem e da mulher, porque fala os dois estavam nus, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam, mas essa é como se fosse uma ponte, um elo de ligação com a outra história. e uma das coisas que a gente tem que buscar nos livros de pesquisa, porque eu, por exemplo, não sei nada sobre hebraico, mas uma das coisas que a gente perde por não saber a língua original são a ligação de palavras, um tipo de trocadilho, um tipo de jogo de palavras, que para nós não tem ligação nenhuma, mas olha só, essa palavra nu, o homem e a mulher estavam nus, e depois fala a serpente era o mais astuto, a palavra astuto e a palavra nu são palavras muito parecidas, então elas têm uma ligação, elas têm uma ligação, o nu, eles estavam nus, ou seja, eles estavam inocentes, como crianças, eles não tinham consciência nenhuma da nudez, e isso é só uma coisa, é literal, mas é uma coisa simbólica, eles eram inocentes, eles não tinham noção de uma porção de coisas, e a serpente era muito astuto, que é uma palavra que significa, é uma palavra assim, ele era ardiloso, mas nem essa palavra, ela não é sempre negativa, para você ter uma ideia, assim, aí vai variar um pouquinho com a tradução, mas várias vezes no livro de provérbios, não é a palavra sabedoria, mas é a palavra, na minha tradução, é prudência, por exemplo, provérbios 1,4, provérbios 8,5, a minha tradução usa prudência, que eu acho que muitas traduções usam, é a mesma palavra aqui da serpente, a serpente era muito astuta, e no livro de provérbios fala, você precisa ter prudência, é aquilo que vai livrar o simples, aquele que vai atrás do pecado, que não conhece o caminho de Deus, o caminho certo, ele precisa de prudência, então, essa palavra, a serpente, era o mais astuto de todos os animais do campo, é uma palavra que pode ter uma conotação ruim, como aqui, porque a serpente veio com muita astúcia, ela veio com um plano muito bem bolado, e sim, com uma estratégia e com um objetivo, a serpente não estava lá, assim, batendo um papo com a mulher, assim, vamos conversar sobre alguma coisa e tal, olha quantos frutos aí, mas será que você pode comer de todas as frutas, não era uma pergunta inocente, nós sabemos disso, a pergunta da serpente tinha um objetivo, a serpente estava procurando chegar a algum lugar, bom, vamos ler aqui, então, só para entender, então, essa ligação entre o último versículo do capítulo 2, que tem essa ligação com o primeiro versículo do capítulo 3, então, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, e ela disse à mulher, foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim, eu vou só comentando, assim, sobre algumas diferenças de tradução, porque algumas traduções falam assim, é verdade que você não pode comer de todas, eu não sei se alguém tem essa tradução aqui, mas algumas traduções dão a ideia assim, você não pode comer de todas, de qualquer árvore, mas parece que a tradução mais correta é assim, que ele fez uma pergunta, você não pode, olha, você está num jardim maravilhoso, e você não pode comer de nenhuma árvore? Foi uma pergunta absurda, mas o sentido original com certeza dá margem para as duas ideias, mas eu acredito, eu tenho visto muitas traduções dando essa ideia de que ele começa com essa pergunta, é verdade que você não pode, você está aqui num lugar maravilhoso, mas você não pode comer de todas essas, de nenhuma dessas árvores? Respondeu a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes morrereis, disse a serpente à mulher, com certeza, então ela passa assim de uma pergunta, claro que não ele é inocente a primeira, mas ela poderia ser assim, uma pergunta assim, como é que é, você está aqui, o que Deus mandou, era uma pergunta assim, qual que é a ordem de Deus, você não pode comer de nada aqui? Aí tem muita margem, tem muito espaço para especulação, eu sempre imaginei, mas lendo aqui não diz isso, mas eu sempre imaginei que a mulher estivesse, é possível que sim, que a mulher estivesse justamente na frente da árvore proibida, e as imagens, os quadros que são pintados, é sempre a serpente enrolada no tronco justamente dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, mas não diz isso, não diz isso, não fala onde ela estava, ok? Então, assim, tem muita margem para a imaginação, e a gente fica colocando detalhes às vezes que não tem razão de ter, mas é possível, é possível que a mulher estivesse bem ali naquele momento olhando para essa árvore e pensando por que eu não posso comer, mas a gente não sabe, mas a mulher disse que pode sim comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos aquela que está no meio do jardim, e muita gente já chamou atenção para o fato de que no capítulo 2 fala que a árvore da vida estava no meio do jardim, não fala que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no meio do jardim, então é aquela coisa que a gente já comentou aqui, se proibir, se colocar uma criança num quarto com um monte de portas e gavetas, eu estou falando criança, mas é adulto também, se colocar com muitas opções, mas só uma que não pode, aquela uma que não pode passa a ser o foco, a única que interessa para mim é aquela que não pode, porque se não pode deve ter alguma coisa interessante, então para ela a árvore do conhecimento do bem estava no meio, agora eu já li também assim, a possibilidade, são tudo especulações, de que as duas árvores principais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, as duas estavam no meio, então a gente nem pode dizer que ela estava dizendo que uma coisa que não fosse verdade, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus não comereis dele e outra coisa assim, que na ordem de Deus para o homem não falava de não tocar, que assim, ela fala assim, daquele fruto, daquela árvore a gente não pode comer e nem tocar, bom, é melhor não tocar, não vai comer, não toque também, mas também muitas pessoas têm chamado atenção para o fato de que ela aumentou o que Deus tinha falado, não foi isso que Deus disse, não comereis dele nem nele tocareis, se o fizerdes morrereis, e agora vem assim o momento crucial, porque a primeira pergunta a serpente faz, provoca a mulher para dizer o que ela sabe, ele quis, ele fez uma pergunta absurda, mas para saber o que a mulher sabia, como é que ela ia transmitir a ordem de Deus, o que ela sabia, e se nós seguimos a ordem do capítulo 2, Deus deu a ordem para o homem antes da mulher ser formada, então realmente a mulher aparentemente não ouviu essa ordem de Deus, ela ouviu essa ordem de Adão, então Deus falou com Adão, antes que a mulher fosse formada, tem essa árvore, você pode comer de todas, os frutos de todas as árvores, mas dessa árvore você não pode comer, então a serpente fez a pergunta para provocar, para ver o que ela falaria, qual seria, como é que ela entendia a ordem de Deus, e aí quando ela falou, ele pegou a frase certamente morrereis e ele falou assim, certamente não morrereis, versículo 4, disse a serpente e a mulher, com certeza não morrereis, na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus conhecendo o bem e o mal, aqui também tem uma coisa muito interessante, que ele 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 nega, ele faz um contraste frontal, Deus falou, certamente morrereis, ele falou assim, não morrerão, vocês não morrerão, então essa parte é uma contradição, ele está contradizendo diretamente o que Deus falou, porém o resto do que ele falou, no sentido de que quando vocês comerem desse fruto, vocês terão os olhos abertos e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal, o próprio Deus, vamos lá para o versículo 22 só para ver a confirmação, porque o próprio Deus confirma, ou seja, a maior parte do que a serpente falou, Deus confirmou, olha o versículo 22 depois do pecado, então diz o Senhor Deus, agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal, então isso que a serpente falou, Deus sabe que quando você comer do fruto, vocês vão ser como ele, conhecendo o bem e o mal, Deus também confirma e fala assim, foi isso que aconteceu, então veja como a tentação e a mentira assim, ela tem assim, quanto mais verdade a mentira tiver, mais perigosa ela é, se você falar uma mentira totalmente absurda, ninguém vai acreditar, agora se você pegar uma verdade e distorcer um pouquinho, você tem uma mentira muito mais séria, muito mais perigosa, versículo 6, então vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido que também o comeu, eu fui assim, que eu sempre gosto de comparar várias traduções e tentar ver o sentido sempre a ideia é tentar ver o que realmente está escrito, como tudo que nós temos é tradução, nós temos que comparar várias opiniões, pessoas estudiosas, pessoas conhecedoras da língua original e também sempre essa ideia assim, não o que que nós entendemos hoje, mesmo do resto da Bíblia, quando Moisés compilou isso e na verdade ele recebeu isso, não foi ele que, assim, a gente não sabe o que ele recebeu de tradição, do que já era uma tradição conhecida no povo de Israel, o que que ele recebeu de revelação de Deus, nós não temos esse tipo de informação, mas o que que o povo daquela época entendia dessa história, que é a primeira coisa que nós precisamos procurar entender, mas uma das coisas que me chamou bastante atenção, porque tem um livro que fala o silêncio de Adão, chamado o silêncio de Adão e é outra coisa que todo mundo chama atenção para o fato assim de que onde estava Adão nessa história toda, tudo bem que a serpente foi propositalmente falar com a mulher que não tinha ouvido diretamente de Deus, então ele tinha uma razão para isso, Deus tinha colocado uma ordem entre o homem e a mulher, fazia parte da ordem dele, então Satanás foi e procurou assim, ele queria desfazer a ordem de Deus, nós vamos falando um pouco mais sobre isso, mas a grande pergunta é onde estava Adão nessa história toda, e também existe aquela especulação, não, Adão, acho que alguns falam assim, Adão não podia ter deixado que ela ficasse perto da árvore, como eu falei, a gente nem sabe se ela estava perto da árvore ou não, mas olhando as traduções, e eu não sei se tem algumas, eu acho que a NVI fala bem sobre isso, a minha não tem, mas a maioria, fui olhando assim, a maioria das traduções, então acho que está no original, fala no final do versículo 6, que ela tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido que estava com ela, mais ou menos nesse sentido, assim, então, isso é muito importante saber, que ele não apareceu, ela escutou, lógico, a gente não sabe de todos os detalhes, a gente não sabe se Adão escutou tudo que a serpente falou, mas a maneira que a história está escrita, e outra coisa interessante para saber, cada vez que a serpente fala, por exemplo, assim, versículo 4, com certeza não morrereis, versículo 2, a mulher fala, nós podemos comer, todos os verbos, a mulher fala nós, e a serpente fala vocês, todos os verbos da mulher e da serpente estão no plural, então, dá muita ideia, assim, de que Adão estava do lado dela o tempo todo, e o versículo 6 fala que ela pegou o fruto, comeu e deu para o marido que estava com ela, é claro que ele estava com ela no momento de comer, mas assim, a frase parece que dá a entender que ele já estava com ela, isso que eu queria colocar, é um dado importante para a gente entender o fundo da história, né, versículo 7, então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus, por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais, ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim, e o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe onde está-se, mas hoje nós vamos ficar mais nesses primeiros sete versículos, né, eu só vou comentar uma coisa do versículo 8, que também foi uma surpresa para mim, porque quando a gente vai fazendo esse estudo mais aprofundado, querendo saber o que está escrito, assim, então eu tenho, assim, você lê, eu gosto de ler outras traduções, inclusive, traduções que não são exatamente traduções, paráfrases, né, como a mensagem, tem traduções que não pretendem, não são traduções literais, é alguém que pegou, estudou, são pessoas estudiosas, mas reescreveram, assim, recontaram em suas palavras, então não é uma coisa fiel palavra por palavra, mas não era nenhuma tradução assim, era uma outra tradução que me chamou bastante atenção, que essa, a gente sempre entende que Deus, todos os sinais de tarde, ele vinha para o jardim e conversava com Adão e Eva, com Adão inicialmente, depois com Adão e Eva, porque fala assim, a minha tradução fala, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, a minha fala, no final da tarde, muitos falam na viração do dia, alguns falam alguma palavra assim, tipo no frescor, no que era assim, no final da tarde que está mais fresquinho, mas essa palavra, final, viração, não é isso, é Espírito, ele veio no Espírito do dia, assim, huak, é a palavra assim, de huak, e essa palavra assim, da voz e o barulho, não dá para saber se era um barulho, porque assim, qual que era o barulho? Ao ouvirem a voz, depois o, no versículo 10, o homem fala assim, ouvi tua voz, mas tem traduções que falam assim, o som, teve um som, e o que era o som? era os passos, assim, nas folhas, o que que era? Não, pelo, assim, de acordo com essa tradução, depois, acho que na próxima aula eu vou entrar mais nesse, porque tem várias implicações, mas a ideia é assim que, não era assim o andar de passos, até tem traduções que falam assim, ouviram os movimentos, uau, uau, assim, um barulho de um vento, e o som, muitas vezes, quando Deus aparecia no Monte Sinai, por exemplo, tinha trovões, tinha relâmpagos, aqui provavelmente não era um barulho, assim, não era uma manifestação tão grande de barulhos, mas, ele veio, e não está falando assim, que ele vinha assim todas as vezes, com toda certeza, Deus vinha sempre falar com ele, mas a gente se baseia num versículo que não está falando exatamente isso, então, para mim, sabe quando, assim, você tem uma ideia assim que, por anos e anos, Deus vinha todo o final de tarde, não está dizendo isso, e não era uma coisa mansa, assim, Deus vindo, assim, como, a gente não sabe qual que era, claro que a intenção de Deus não era assustar, o homem que estava assustado por causa do que ele fez, ele que se escondeu, mas, houve um barulho, Deus se manifestou, o homem escutou esse barulho do som do Ruach de Deus, então, é algo assim, quando você fala assim, nossa, por que o homem estava com medo, né, eu acho que, eu acho que eu teria medo também, assim, era justamente, não porque, normalmente, ele não tinha medo de Deus aparecer, ele tinha costume de falar com Deus, mas, algo diferente aconteceu e Deus veio com uma manifestação, não sabemos se era visível ou não, mas era a manifestação no Ruach, né, no espírito, então, bom, esse aqui é só para relembrar todo mundo, assim, da história, dos fatos principais e chamar a atenção para alguns aspectos, então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre, nós vamos falar um pouquinho sobre a serpente, infelizmente, a gente não precisava falar sobre ela, é importante, então, vamos só, assim, não pretendo, assim, claro que tem muita coisa que a gente pode falar e especular sobre Satanás, sobre a história dele, mas vamos só relembrar algumas coisas importantes que a gente precisa colocar, assim, aqui nessa história. Primeira coisa, assim, que eu quero relembrar, eu devo ter feito alguma menção disso, é que, em todas as histórias de criação, todos os mitos dos outros povos daquela época, que hoje, os estudiosos têm muito mais conhecimento, porque a arqueologia, eles já descobriram muitas coisas sobre outros povos, então, eles sabem das histórias dos babilônios, dos sumérios e de outros povos daquela época, dos egípcios, então, hoje, os estudiosos têm muitas histórias da criação, muitas histórias paralelas, têm semelhanças e, claro, que têm muitas diferenças, a história de criação da Bíblia é diferente de todas, mas uma coisa, assim, tem várias coisas em comum e uma das coisas diferentes é que todas as outras histórias ou quase todas na história da criação ou têm uma luta entre deuses, porque os outros povos acreditavam em vários deuses, então, a história da criação tem várias histórias que têm muitas lutas, têm guerras entre os deuses, um deus morre do seu corpo aqui vem, a criação sai do corpo de um deus morto, enfim, tem muitas histórias de guerras entre os deuses e, às vezes, tem essa coisa do deus do bem e algumas forças do mal, então, o caos, a situação original do mundo, como tem em Gênesis 1, nas outras histórias dos outros povos era muito a ver com alguma força do mal, tinha uma grande força do mal ou um outro deus lutando contra entre si, entre vários deuses e a história da bíblia, desde o Gênesis 1, Gênesis 2, não aparece nada de Satanás, ok? Então, é muito importante entender isso, a serpente aparece aqui em Gênesis 3, nessa história, ok? Então, isso é um ponto muito importante, não tem na nossa, na revelação de Deus, quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, existe, existe uma ideia forte de que entre Gênesis 1, 1 e Gênesis 1, 2, aconteceu a rebeldia de Satanás e por isso que estava sem forma e vazia, mas hoje muita gente acha que não foi assim e nós não temos nenhuma prova disso. Então, a história de Gênesis não faz referência ao caos sendo provocado por uma força do mal, ok? E, então, aqui Gênesis 3 é a nossa introdução, é a primeira vez que aparece essa personagem, ok? Claramente, para nós, essa serpente não é apenas um animal, quando a gente lê essa história, a gente não fica assim, ué, como assim, uma serpente, uma cobra falando, eu nunca tive essa pergunta lendo a Bíblia, que desde quando eu leio a Bíblia, eu entendo que a serpente era Satanás, então, nunca me causou estranheza pensar, como assim, um animal falando? Mas, se você lê sempre, é isso que é importante, não que isso vai mudar, não estou apresentando nenhuma ideia estranha aqui, mas assim, eu só queria que a gente sempre pensasse como que isso, a gente tem outros fatos posteriores na Bíblia, mas essa história, em Gênesis 3, não está falando que a serpente é Satanás, e, de fato, a forma da linguagem trata como se fosse um animal, em parte, porque fala assim, olha, vamos voltar de novo, versículo 1, a serpente era o mais astuto de quem? De todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, assim, o jeito que fala, e depois, lá na frente, quando tem a maldição contra cada um, contra Deus dar um castigo para o homem, para a mulher e para a serpente, ele também é uma mistura, porque ele fala você vai ser maldito entre todos os animais do campo e até dá a impressão que antes a cobra tinha perninhas, porque ele fala agora você vai rastejar, muita gente pensa que antes a cobra tinha, como se fosse uma lagartixa, uma coisa assim, um dragão, então, são perguntas que a gente não tem resposta, mas, assim, eu acho que é importante a gente ler essa história sem colocar muita coisa além do que está escrito aqui, o que que seria? Claro que a gente tem que ter algum pensamento, se fala aqui serpente, dá realmente a ideia, assim, de que Eva deve ter visto uma cobra, de verdade, ela deve ter visto uma cobra, e a cobra estava falando, e será que outros animais falavam? Porque ela não caiu de costas, né, quando a cobra começou a falar, né, ela não falou assim, opa, o que que é isso, né, uma cobra falando, então, tudo isso aí são coisas que a gente não, a gente não tem muita explicação, Satanás se apoderou, se manifestou através de uma cobra, provavelmente, mas, enfim, né, assim, a gente não tem muita explicação, e é interessante a gente realmente entender que, por que que Deus amaldiçoaria a cobra, se ela tinha pernas, ela não ia ter perna mais, se, assim, parece que tinha uma responsabilidade da cobra de ter aceitado que Satanás se apoderasse dela, enfim, tem muitas coisas que a gente não sabe responder, porém, a verdade é que no restante da Bíblia, tem várias passagens no Velho Testamento e no Novo que falam de Satanás como uma serpente, então, isso sim, né, nós temos muitas confirmações depois, até mesmo, assim, o aparecimento, assim, a figura de Satanás como dragão tem muito a ver com uma cobra, é uma cobra grande com pernas, né, um dragão também faz parte da simbologia, da manifestação da serpente, né, só para, assim, só para a gente ter, assim, um pouquinho de visão do que a Bíblia fala sobre isso, vamos ver em Isaías, eu só vou ler duas ou três passagens, mas existem várias outras que falam sobre a serpente, por até ser quem, mais para frente, a gente também é, a gente volta, depois que nós falarmos sobre a parte final, né, da maldição de Deus sobre a cobra, que, sobre a serpente, né, quando fala, assim, que vai ter guerra entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, então, tem lugares que falam sobre isso, mas, em Isaías 27, esses são capítulos de Isaías falando do juízo final, né, do dia de juízo do Senhor, fala assim, naquele dia, 27,1, naquele dia, o Senhor castigará com sua espada destruidora, grande e forte, o Leviatã, a serpente fugitiva, o Leviatã, a serpente veloz, e matará o dragão do mar, então, também falando, assim, como se fosse realmente um animal, mas, evidentemente, falando da serpente, eu só vou ler agora, em 2 Coríntios 11, e depois em Apocalipse, né, 2 Coríntios 11, versículo 3, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da simplicidade e da pureza que há em Cristo, então, depois a gente vai voltar a esse pensamento, mas esse versículo tem tudo a ver com a história no jardim, né, e isso mostra por que que nós precisamos continuar entendendo o que aconteceu, quais foram as armas, qual foi a estratégia da serpente para enganar Eva porque ele continua fazendo a mesma coisa, e depois agora em Apocalipse 12, versículo 9, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, antiga por quê? Porque ela vem desde aquele tempo do Jardim do Éden, chamada Diabo e Satanás, aqui está identificando de toda forma possível, ele é o dragão, é a serpente, você quer saber todos os nomes, então, está tudo aqui, Diabo, Satanás, que engana todo mundo, ele e seus anjos foram lançados à terra, aí você já faz uma ligação com anjos, pulando aí para o versículo 15, então, de sua boca a serpente lançou atrás da mulher a água como um rio para que ela fosse arrastada pela corrente, mas a terra socorreu a mulher abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da boca, então, está usando serpente e dragão como o mesmo personagem, e depois, no capítulo 20, estou só identificando aqui como que o resto da Bíblia continua dando essa mesma terminologia, Apocalipse 20, versículo 2, ele prendeu o dragão à antiga serpente, também identificando tudo, que é o diabo e Satanás e o amarrou por mil anos, então, está falando assim, que aquela personagem, aquela serpente desde o Jardim do Éden, não sei se evoluiu depois para um dragão, porque fala assim, o dragão antiga serpente, então, isso vai mostrando como que o resto da Bíblia considera que essa personagem no Jardim do Éden era realmente Satanás, agora, é só interessante saber que esses entendimentos, muitos conceitos, muitas coisas que hoje nós temos, porque nós temos a Bíblia toda, temos o Novo Testamento e mesmo outras partes do Velho Testamento, mas os primeiros israelitas, os primeiros que tinham as escrituras, eles não tinham tanto conhecimento, não tinham tanto entendimento quem era Satanás, é um assunto bem vasto, o livro de Jó, que é um livro bem antigo também, os estudiosos mostram que quando fala de Satanás, na nossa Bíblia, sempre, acho que todas as Bíblias costumam colocar Satanás com letra maiúscula, como se fosse um nome, mas, no livro de Jó, ele vem com artigo antes, diferentemente de português, em português você usa, o José, a Maria, nós usamos o artigo, em hebraico, assim como em inglês, nunca usa o artigo antes de um nome próprio, então, quando fala o Satanás, se Satanás significa adversário, então, no livro de Jó, Satanás não está sendo usado como nome próprio, ok, porque tem o artigo antes, então, significa assim, que no livro de Jó, quando fala lá sobre Satanás, está falando o adversário, ok, é Satanás, mas só para entender que inicialmente as pessoas não tinham um conceito tão claro, existe Deus, existe também Satanás, não, eles não tinham tanto entendimento sobre isso como nós temos hoje, e mais uma coisa que eu só preciso falar, não é meu assunto predileto, falar sobre Satanás, mas é uma outra coisa que a gente precisa falar, porque nós estamos introduzindo, assim, nós estamos vendo aqui, sempre é importante na Bíblia, quando aparece um conceito, aparece uma personagem, pela primeira vez, é sempre bastante significativo, e é uma outra questão, porque assim, quando nós entendemos que a serpente estava ali no jardim, com uma estratégia, com uma intenção, que é o que nós queremos falar a seguir, qual que era a estratégia da serpente, na verdade, a letra C, o que a serpente queria fazer, por que ela estava lá, com a intenção de fazer o que, o que ela queria fazer, é importante entender isso, claro que nós não temos muitas informações sobre isso, mas, além de ter essa relação entre serpente, em Gênesis 3, e serpente, dragão, em outras partes da Bíblia, então isso faz uma ligação, nos ajuda a entender quem era essa serpente, mas tem uma outra coisa, a palavra serpente, aqui, no hebraico, ele tem vários significados, e pode ser um verbo, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, são palavras, assim, como em português, você pode pegar uma mesma palavra e mudar um pouquinho, vira um adjetivo, vira um verbo, então, essa palavra serpente, que é um substantivo, se é um verbo, ele significa adivinhar, então, tem uma relação muito grande entre a serpente, o significado da palavra serpente, e adivinhação, essa questão de saber, de tentar falar de coisas que vão acontecer, ou de saber, uma sabedoria errada, e a outra palavra, como adjetivo, é uma palavra que significa brilhante, e é a mesma palavra, acho que eu não vou tomar tempo hoje para ler, mas sabemos que as duas passagens dos profetas que nos dão um pouquinho de entendimento mais sobre essa história de Satanás, porque é uma coisa interessante, por que que a Bíblia, Satanás é o grande adversário, ele aparece aqui, como que entrou o mal no mundo, como que começou, como que desandou todo o plano de Deus, por que que o mundo está assim, de onde que veio o pecado, de onde que veio tudo isso, então, a gente volta ao pecado original, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, mas está totalmente ligado à astúcia e à estratégia da serpente, então, o mal existia, primeiro assim, depois nós vamos, vou colocar isso em forma assim, mais fácil de guardar, mas uma das coisas que nós não temos nenhum disso na Bíblia, de que o mal, o mal como uma coisa abstrata, o mal não existe separadamente, não existe mal, existem existe a possibilidade, por exemplo, Deus, eu lembro há muito tempo de, assim, surgiu uma ideia, assim, muitos livros, muitos folhetos, né, no circo que eu andava, assim, como é que era o nome do folheto, era, mas era, eu não lembro agora o título, mas era uma ideia, assim, de que, tentando provar que Satanás não caiu, que Satanás foi criado desde o início por Deus como uma função, a ideia, assim, é, assim, o mal está subordinado à soberania de Deus, então, Deus usa Satanás, sabemos que Deus usa o mal na nossa vida, Deus usa as situações, mas é um conceito, assim, muito intragável, assim, de que Deus pudesse ter feito algum ser mal desde o início, e, então, eu lembro que isso começou a circular, alguns folhetos, algumas, algumas ideias, assim, tentando provar para A mais B, e tem pessoas que defendem isso, tem algumas linhas teológicas e tal, mas eu, eu pessoalmente, assim, não consigo ver isso de forma nenhuma, mas a Bíblia, de fato, ela não tem, a gente tem o livro de Gênesis que explica a origem de tudo, por que que nessas origens que Deus explicou, de onde que veio o mundo, Deus criou o mundo, Deus que formou o homem, então, como é que o pecado começou no mundo, nós temos essa história em Gênesis 3, mas Deus não explica claramente, as únicas coisas que nós temos são essas duas passagens proféticas, Isaías 14, eu não vou tomar o tempo para ler agora, mas Isaías 14 e Ezequiel 28, então, são duas passagens, Isaías 14, está falando sobre o rei da Babilônia, e, de repente, está falando claramente sobre o rei da Babilônia, de repente, começa a falar, você tentou colocar seu trono acima do trono de Deus, e aí fala, assim, sobre, na maioria das Bíblias, está escrito estrela da alva, como é que você caiu, mas essa palavra estrela da alva, é a mesma palavra, a mesma origem, dessa palavra serpente, por que a serpente também significa brilhante, como se fosse bronze, como se fosse uma coisa reluzente, resplandecente, ok? Então, a palavra Lúcifer, que seria possivelmente o nome, assim, é um nome que é dado, assim, estrela da alva, é o nome que é dado antes dele cair, a ideia, assim, ele era um anjo, e antes dele cair, ele tinha esse nome Lúcifer, que era brilhante, hoje se fala Lúcifer, né, é um nome feio, porque a gente sabe a quem se refere, mas a palavra Lúcifer, simplesmente, é estrela da alva, é brilhante, e Jesus é a estrela da alva, então, essa palavra de resplandecente é usada sobre Jesus também. Em Ezequiel, acho que é importante a gente dar uma lidinha rapidinho, porque fala do Éden, especificamente, né, e fala, assim, sobre o querubim da guarda, então, são várias expressões que usa, que tem uma relação muito próxima com essa história do Éden. Ezequiel 28, 11, a palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, levanta um lamento sobre o rei de Tiro, então, Isaías está falando sobre o rei da Babilônia, aqui está falando sobre o rei de Tiro, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu eras, olha, o rei de Tiro, assim, não cabe isso aqui para ele, né, o rei de Tiro podia ser um cara arrogante, podia ser um cara que se achava o máximo, é muito comum nos tempos antigos e nos tempos modernos, assim, nos tempos modernos, você tem exemplos, hoje, por exemplo, da Coreia do Norte, que o ditador atual, mas principalmente, o atual, é filho e neto, né, de ditadores, e o que eles têm lá de estátuas, é um altar, assim, eles são adorados como deuses, né, as pessoas entram lá e choram por causa da, né, que ele morreu, eles, é sagrado, a pessoa que entra lá não pode tirar foto, então, assim, é muito, é muito aberto isso, né, mas, é, o, por que que a ligação, por que que há uma ligação entre o rei de Babilônia, rei de Tiro e Satanás? Porque o Espírito, o mesmo Espírito que inspirou, mesmo o Espírito, essa semente do mal que levou Lúcifer a querer ser mais do que Deus, está nas pessoas que estão no poder, e isso pode ser grandes, como dirigentes de nações ou imperadores, e podem ser dirigentes pequenos, porque tem, tem deuses grandes e tem deuses pequenos, então, a, a tendência de querer controlar e de dominar é um Espírito que vem dele, então, é por isso que ele fala, tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em beleza, estiveste no Éden, jardim de Deus, tu te cobrias de toda pedra preciosa, essas pedras preciosas fazem parte da descrição do trono de Deus, né, outras descrições, você vai achar essas mesmas pedras, de ouro foram feitos os teus tambores, tuas flautas, eles foram preparados no dia em que foste criado, eu te coloquei como querubim da guarda, aqui tem várias traduções, mas dentro dessa palavra tem, uma dessas palavras, assim, de guarda, é também, assim, ungido, e estivesse sobre o monte santo, andaste no meio das pedras resplandecentes, então a ideia, como nós sabemos, é mais ou menos comum esse conhecimento, que originalmente Satanás fazia parte, era um anjo, provavelmente era um dos três arcanjos, né, porque tem Gabriel e Miguel, e Lúcio provavelmente era um dos três, e provavelmente o mais alto dos três, então ele era o querubim da guarda, ele tinha essa luz, então a serpente essa palavra serpente também tem esse significado de ser resplandecente, deu para entender ou ficou muito confuso, não é, porque assim, são ligações que a gente tem, elos, que ajudam a gente a entender quem é essa serpente e de onde que ela apareceu, ok, e a ideia era que ele andava no meio das pedras resplandecentes, 15, tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou maldade em ti, então essa é a ideia que nós temos, não que Deus tenha criado nenhuma maldade, nem nos reinos celestiais e nem aqui na terra, Deus nunca criou nada de mal, tudo que Deus fez foi bom, então nós entendemos que a maldade vem como consequência da liberdade de escolha e a raiz e a raiz da maldade é o orgulho, isso é muito claro na história, nessa história, tanto em Isaías 14 como aqui, mostra que a razão da queda de Lúcifer foi o orgulho, ele quis, versículo 16, seu coração se encheu de violência, mas, versículo 17, teu coração elevou-se por causa da tua beleza, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, por isso te lancei por terra, em Isaías ele fala que ele quis colocar, ele quis subir além, acima do trono de Deus, ok? Então, assim, tem muitas coisas que podem ser faladas, mas, é basicamente isso, o que nós temos de informação sobre a origem das serpentes, a origem de Satanás, são esses dois capítulos, são capítulos enigmáticos, porque fala de reis, mas que foram inspirados, estavam seguindo o mesmo caminho de Lúcifer, essa estátua que o Ricardo falou, Nabucodonosor, o que foi a queda de Nabucodonosor, foi também essa ideia de que ele se achava o mais importante, o mais poderoso de toda a Terra, então, essa tendência de exaltação é a causa da queda. Ok, então, voltando para Gênesis 3, mais ou menos isso que a gente pode dar como algumas informações, isso é importante por quê? Porque a nossa pergunta é, o que é que a serpente queria fazer, qual era a, assim, a serpente só quer ser do contra, qualquer coisa, sim, qualquer coisa que é de Deus, ela quer desfazer, mas qual é a estratégia dela? Obrigada. 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 Obrigada.